Agora vamos falar do desafio Top Chef. Você se lembra que o apresentador do Cidade Aleta Goiás, Douglas Branquinho, foi desafiado a preparar uma receita com guariroba, aquele nosso palmito amargo, gostoso, né? Parece que o Branquinho ainda não sabe qual prato vai fazer, viu? Afinal de contas, esse palmito é muito utilizado aqui em Goiás, muito conhecido, e dá pra fazer muitos pratos. Mas ele foi em uma das pastelarias mais tradicionais aqui de Goiânia para aprender como se faz os famosos pastéis de guariroba ou de guerroba. E ainda experimentou uma mistura curiosa de sabores pra receita. Olha aí. Tem gente que não gosta muito, não. A senhora é paulista, né? Mas já tá um bom tempo aqui em Goiás. Conheceu já a nossa guerroba? Conheci. Conheci bem a Marguinha, né? Conheci sim. E aí, gosta ou nem tanto? Nem tanto. Tem coisa daqui que eu gosto mais. Mas aqui em Goiás, geralmente o pessoal gosta do margozinho na comida. Gosta de guerroba ou não? Olha, gosto. Em Goiânia, né? Não tem como gostar. Pastelzinho de guerroba também cai bem. Bom demais. Gosta de comer guerroba? Guerroba eu gosto. Da salada da guerroba. Saladinha? Saladinha. Bem temperadinha, fica gostoso. Tira gostinho. É verdade. Isso é bom demais. Nessa nossa saga, pra mostrar aí como é que o goiano come guerroba, guariroba, como a gente fala aqui, guerroba. Hoje eu invadi a cozinha da pastelaria do meu, aqui no mercado da 74. O Daniel, nosso chefe, já tá pronto aqui, preparado pra nos receber. E aí nós vamos mostrar como a guerroba é usada no tradicional pastel. Eu vou treinar aqui, pessoal. Porque o meu desafio, que o Felipe Bronze colocou, é fazer um prato utilizando essa danadinha aqui, ó. A guariroba ou guerroba, como a gente fala bastante aqui em Goiás. Eu ainda tô pensando no que vou fazer. Inclusive eu conto com vocês pra me enviarem receitas, ideias. Hoje, quem vai mandar a brasa aqui é o Daniel. Daniel, vamos mostrar primeiro qual que é o estilo mais tradicional, digamos assim. O pessoal, ou é o pastel de carne com guerroba, ou frango piqui e guerroba. Qual que você faz no tradicionalzão pra gente? Em primeira mão eu vou ensinar vocês a fazer o fruto, a guariroba, né? Como que se faz ela? Ela aqui, ela já foi tirada do fruto, né? A gente já, já, já picou ela todinha, já tá aqui. Ainda não tá cozida, né? Nós vamos colocar pra cozinhar. O certo é que se coloque um pouquinho de óleo, né? Olha lá, ó. O Aguimar vai mostrar pra vocês. Ele vai colocar o óleo lá. Ó. Hum. É bom demais. Vai colocar um açafrãozinho? Colocar um pouquinho de açafrão, né? Pra dar uma amarelada na guariroba. Guariroba não, guerroba, né? Porque nós aqui em Goiânia é guerroba mesmo. Olha lá, ó. Vai lá, vai lá. Já sentiu o cheirinho do ar dando aquela fritadinha? Colocou um olhinho e um alho. Coloquei um óleo, um alho, uma pimentinha, né? Esse tempero a gente faz aqui, fabrica aqui mesmo. Um açafrão, deixa ele dar uma douradinha, né? E agora vamos entrar com a guariroba. Olha lá, ó. Eita, ainda nada. Vou ter que pegar o barulhinho da fritura, ó. Pronto, agora nós vamos dar uma amarelada nela, dar uma refogada. Coloca a água pra fazer o cozimento dela em mais ou menos 20 minutos. Já tá pronto pro preparo no pastel ou que seja em outro tipo de preparo. No almoço, na janta. O que importa é tá aproveitando essa delícia aqui de Goiás, né? Essa água aí depois deixa dar uma secada, vai mexendo? A água vai secar. Na hora que ela secar, tomar cuidado pra não queimar, desliga que ela já tá no ponto. Só põe água até cobrir a quantidade de guariroba que você tenha colocado na panela, ó. Olha aí, ó. E aqui no horário, Branquinho, não é difícil de se encontrar, não. Qualquer feira que a dona de casa for dia de sábado, domingo, dia de semana, ela encontra a guariroba. E a guariroba, ela é meio complicada de se limpar ela, né? As feiras hoje em dia já tem limpinha, às vezes até picada já. Até picada já. Inclusive em supermercados, hoje se encontra a nossa guariroba picada, não só em Goiás, em Minas, em São Paulo, no Rio eu já vi, entendeu? Então assim, acho que a nossa gastronomia aqui tá atingindo, tá quebrando fronteiras aí, né? Eu vou mandar uma guariroba lá pro Felipe Bronze lá e vou desafiar ele a fazer um prato também. Um pastel pra eles. Ele vai vir aqui comer esse pastel de guariroba, depois desse encontro com o Branquinho aqui, vocês vão ver, aguardem. Nosso regionalismo goiano é muito forte na cultura, na culinária, e aí é cultural da gastronomia goiana, né? Principalmente no domingo, o frango com piqui e guerroba, no almoção de domingo. Mas aí a gente transporta isso pras coisas que a gente gosta também no dia a dia, como por exemplo nos lanches. Então a gente pegou o almoço de domingo e colocou dentro do pastel, né Daniel? Exatamente, eu acho que é uma maneira da pessoa não esperar o domingo pra comer esse fruto nosso com essa guariroba, né Daniel? Vamos fazer o tradicional agora, que é o pastel de... Frango, piqui e guariroba. Olha aqui ó, já tá separado. O franguinho... Vou mostrar pra vocês, o franguinho tá aqui ó, já vou colocar ele aqui. A pastinha também de piqui tá aí. A pastinha de piqui tá aqui, nós vamos adicionar também, por cima aqui. Rapaz, nós usamos a pasta porque o piqui nós não temos o ano inteiro, né? É. Então, pra gente não ficar sem esse sabor gostoso, essa mistura gostosa aqui, né? Nós vamos usar... Aqui ó. Lembrando que essa guarobinha aqui já tá cozida, a gente mostrou ali como é que faz o refogamento dela. Vou puxar com um garfinho de cantinho aqui. Eu não dou conta, eu tenho que ficar beliscando. Ó, bom demais da conta. Mas é gostoso mesmo, você não tem como não beliscar não, é uma delícia. Ó aqui gente. Ó a habilidade do Daniel, é assim ó. Tá pronto de frango com guariroba. Agora nós vamos fritar ele pra vocês aí, saborear em casa, pro Branquinho saborear aqui. Vamos ver, né? Aí depois dessa aqui, nós vamos saborear aquela inusitada, aguarda pro final. Ó, agora vai fritar aqui o pastel tradicional, frango piqui e guariroba. E depois vai ter uma experiência aqui, que o Daniel propôs. E aí a gente vai tentar testar. Ele separou aqui, banana da terra, que a gente usa muito aqui em Goiás. Separou um limão, tem queijo aqui e mel. E o ingrediente nosso, a guariroba, a guerroba. Isso aqui vai virar um pastel. E eu tô curioso demais da conta. Agora sim, chegou a hora. Vamos fazer essa receita diferente. Olha aí, Felipe Bronze. Agora somos nós que estamos te desafiando. Agora nós vamos mostrar o verdadeiro desafio, hein? Quem diria comer uma guariroba com uma banana da terra frita, hein? E outra coisa, com gostinho de mel e apimentadinha com a raspinha de limão. Ô, rapaz, que mistura, hein? Olha uma coisa aqui. Nós já colocamos aqui nessa brincadeira, entre aspas, que a gente tá fazendo. O salgadinho ali do queijo, né? O docinho da banana da terra. O cítrico, o azedinho do limão. O amarguinho, como a gente fala aqui em Goiás, o margozinho da guerroba. E agora ainda vai o doce do mel. Rapaz, do céu, que abuso, hein? Pois agora ficou pronto. E nós vamos testar essa receita diferente de pastel guariroba. O que a gente colocou? Bem, nós fomos um pouco zousados nessa receita aqui hoje, né? Nós colocamos guariroba, banana da terra, mel, raspinha de limão e bastante mussarela. Daniel, eu sei que você também tem um tino pra comunicação. Você fica com o microfone agora, que eu vou pra parte difícil. Agora você vai se acabar aí nesse pastel, né? Hum, hum. Olha, ele tá achando tão gostoso que ele não tá conseguindo nem falar, hein? Só o ouro. Bom demais. Eu vou nem falar mais nada, não. Agora eu vou só comer. Lembrando que dia 26 tem estreia na tela da Record TV Goiás. Nova temporada do Top Chef Brasil. Olha, esse aí tá caprichado, né? Esse pastel aí tá caprichado. Ficou bom, né? É guariroba ou gueroba, eu gosto de qualquer jeito. É na salada, é no frango, costelinha de pouco. O dia que fizer, é muito bom, né? E o Branquio continua aí, né? Tentando saber o que ele vai preparar para o Felipe Brons e a base de guariroba. Pode entrar em contato aí com a gente nas nossas redes sociais, dando sugestões. Tentando ver o P's. E o VAR Jesselmin r斯p. E já sei, vamos lá. Obrigado.